É isso aí galera, mais uma vez aí, o Tio John aí pra mais um co-op com o Tio John dessa vez, vai ser o clássico Sunset Riders. E aí, você já gostava desse jogo? Jogava no fliperama também? Joguei bastante, tinha na minha rua, né? Tinha na tua rua também? Cara, esse aí tinha na época boa, né? Até tinha na América, jogava lá na praça. Clássico da Konami, cara. É a época boa. Vamos começar então? Vai jogar com quem? Vou jogar com o Cão aí, pô. Então é o quarto controle? Só que tu vai jogar com o Corno Manso, né? Vai jogar com o Cormano, Corno Manso. Então bora, começou. Agora é a Bela. Ué, só eu ou ficaria vocês? Eu já caí. Bota o Senet, cara. Eu já caí. Ele já caí, eu que estou fora do time dele. O que aconteceu? Bom, repita a gente botou aqui. Não tem como. Tem que pegar a estrela, né? Tem que pegar a estrela, né? E o Cabanet? E o Cabanet? O Cabanet, né? Um detalhe interessante que na versão do Super Nintendo não tem as bits. As senhoras da vida, a Nintendo se cancelou. Não bits do Super Nintendo. Nada de bits. E agora tudo botou. Algumas animaçãozinhas também. Ah! 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 Olha! Ah! Eu estou com um quadrato aqui. Só não tenho dois revólveres. Agora peguei e dei o revólver. Sobra uma quadrada? Subindo... Tá com qual? Tá com um... Tá com um shotgun, né? Eu tô com um shotgun. Os bonecos de shotgun, eles tem um tiro mais aberto, mas é mais fraco. Os bonecos que tem um tiro mais concentrado aqui, vocês viram umzinho só? É. Eles são mais fortes, as massas cheias mais rápido. Não sei se vocês sabem disso, né? Eles são bons, mas... É um pouco carinho do que isso, né? Eu não sei se vocês forem fortes. Na verdade, eu só fiz dois mesmo. Um forte... Dois tem... Mas eu prefiro um de shot, não sei nem mais fraco. Mas ele atingiu... 20 box é maior, né? Se pegar, pô, é rápido. Se pegar. Porque quando você perde, você fica só com uns e os outros tem. Vamos lá. Ah, aqui foi. Sempre você, né? Sempre o mesmo... Como é que é? O café com leite do grupo. De novo, ele botou de novo. Faz tempo que ele não joga, pai. É, né? Desculpa, né? A bandidagem lá de cá, hein? Ah, quem... Quem vai pegar os caras? Quem pega aqui, vai pegar ali a galera. Tô atingido. Tô atingido. Tinha o seu, Léo. Logo tudo. Isso aqui eu não lembro o carro ainda não, mas... Caraca, a velocidade do estilo é muito maior que eu não se pegue em tempo. Muito maior. Não é bom, né? Porque ele é muito forte. É, ele mata rápido. E quando tá com paráquio, um fica andando pra um lado e pro outro assim. Pô, não é. Não é possível, é legal. É, ele é um subutivo, um subutivo. Caraca, o cara é meu. Tá falando, ele mata mais rápido. Mais rápido do oeste. É, pai. É, pai. O subutivo é mais rápido desses lados da... Savana aqui. Até pra matar esses bichos aqui, enquanto tá com paráquio, é muito fácil. Tem que fazer muito esforço. O negócio é pra não pegar um corte aí que você tá entrando, não? Ajuda aí, Jefferson. Vai pedir recolhimento. Vai pedir recolhimento. Vai pedir recolhimento nesse caldo aí. Tá aí que ele fez, Ralu. Cuidado. Aê, aê, aê. Acerta a roda. Vamos indo bem. O João não morreu nem uma vez, hein? Por enquanto. É só o palácio que ele já um pouco não morreu. Tá aí. Agora é que ele fez, que a gente tá pulando esse arcano ali. Os caras na gemela, viu? Os caras que vão continuar aparecendo aqui embaixo. É. Fica um só batendo aqui embaixo e o resto batendo em cima. É. Talvez pode aparecer aqui no canto inferior esquerdo aqui. Jefferson, você não tá nem atirando, sabia? Você não tá com tudo. Tem que ficar apertando o canto. Você é burro, cara. Que loucura. Tá tirando não, velho. É. Aí, Paulo. O Sunset Head é a mesma coisa que acontece com o Tartaruga Ninja. Se a gente demorar muito a morrer, a máquina vai começar a aumentar a dificuldade. Mentira! É o mesmo negócio. Isso aí. Esse aqui também ganha vida nesse jogo. É? Como? Na parte do índio. Tem uma marcha que tem um espécie de elevador. Ah, é. Tem. Você sai um pouco do elevador, retorna, pega a vida e volta. Mas é o mais difícil. O que o espaço para você fazer aqui é meio que são. Tempo. Tempo. Um espaço de tempo. Tempo. Isso aí. É. Isso aí. É. Isso, é. Eu adoro essa música dessa fase do Tartaruga. Acho que é uma garota de novo desse jogo, cara. Que viagem é essa, velho? Eu vou tentar, tipo, começar atirando. Vocês atiram os caras do canto aqui. E a gente vai sair o balão já. Pô, até esqueci a rasteira, cara. Agora que eu lembrei, ó. Faz falta o botão de travar a mira que tem no Mega Drive. Só tem no Mega Drive. Ele sempre faz serviço nas conversões, o fio que tem aquela defesa no botão, que no arcade é botar pra trás. O Super Nintendo, se não me engano, tem um botão dedicado, né? É. A travadeira travada. Não, o Super Nintendo eu não lembro. Não, o Super Nintendo, acho que no Super Nintendo é um botão. E no Mega Drive é que tem um botão dedicado. É um botão para rendeira, o Super Nintendo. É, o Super Nintendo é um botão para rendeira, que é horrível. Eu acho que é pequenininha. É horrível, não serve pra nada. Cadê o Super Nintendo aqui? É horrível. Eu vi que é uma furbite que é bem curta. É. Não ajuda muito. No Mega que tem um botão de tiro solto, um botão de tiro travado e um pulo. A rasteira é baixa e pulou no arcade. Um console assim nunca joguei. Mas tanto no Super quanto no Mega tem muitas limitações. O Super é um pouco mais parecido com o arcade, um pouco bem mais parecido com o arcade. Mas a jogabilidade dela é um pouquinho pior do que a do Mega. Acho que se ganhar esse bônus... Ah, perdeu mesmo. Acho que dá uma vida também, se acertar todo mundo esse bônus também. Não me engano, é. Também dá um bom. Perdeu um. Perdeu um. Perdeu um. Perdeu um. Fala o meu. Ele tá meu, hein. Ele tá me enganando. Ele é forte pro céu, meu. Ele é bravo mesmo. Fala o meu. Fala o meu. Cuidado. O cara com a faca ali quase pegou. É bom que a enxurrada é um tiro, né, mano? Tá no trabalho aí. Esse tiro desse meu jogador, desse meu boneco, ele sempre me lembrou muito do grave, né? Tem uma nave também que atira sem grave. É, tá aí. É da Konami também? É da Konami. Esse tiro aqui do Bob, acho. No nível máximo que lembra do Contra, lembra do Contra? É da Konami também. Super Contra, né, aquele espalhado, né? Muito bom. Eu sempre adoro fazer isso. De novo. Tinha um prefeitinho ali, hein. Tá no lado. Bombinho tão joão. Não morri ainda não, hein. Pro John. Será que eu viro com uma ficha? Ruim, hein. Tá. Duvido. Eu duvido de mim mesmo. Não, é possível, mas... É possível, mas não pro tio John. Não, faz tempo que a gente me joga, né, cara? É verdade. Essa parte bem chata do povo aí, que... Tem que pendurar e os caras vindo atirando... E até com estima já. Eu jogava muito do Mega, porque eu tinha Mega Drive. Eu só jogava os 50 anos quando eu ia na casa do Jefferson. Aí eu tinha Mega Drive e eu jogava muito do Mega. Do Mega eu virava no Hard, cara. Sem dar continue. Ah, que brincadeira. Aqui agarrado ele não usa duas armas não. É a lógica, né? É isso aí. Até achei que tivesse morrido ali. Não usa as duas armas. Uma mão tá segurando, né? As bits. As bits que foram censuradas. As coisas estão indo. As coisas estão indo. O Mega também tem, as bichas. A Sega não tinha muito esse controle não da Nintendo. Agora é um monte de Don ali. O Jack da... Aqui tem que ficar só em cima, né, se não me engano. O melhor lugar é ficar lá em cima. É, dá pra atirar. Tem que ir desde por baixo. Tem que ir até 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 por baixo. O Don é medroso. Ah, ele vai nessa... Sabia, mano. Tô dentro aqui porque... Ele tinha ido pra lá. Eu tava pegando ele bonito. Ah, ele deu dois tiros, cara. Não acredito. Ele deu dois tiros, cara. Não acredito. Ele deu dois tiros, cara. Ele pegou assim. Um lado pro outro. Um perro. Um perro. Já chegando até aí, vocês não viram a vida. Perdido? São as três vidas ali. Perdeu quantas já é essa? Três contínuos. Três contínuos. Três contínuos. Oi. Acorda, Líbia. GDC, Líbia. Pode sair dois irmãos, né? É um burro, rapaz. Dois irmãos. Ah, é. Dois bichos. Essas aí não tem, não tem? Tem, pô. Tem essa parte aí? Tem. Tem essa parte aí? O Mega é quase um outro jogo. O Mega é praticamente um outro jogo. O Mega é praticamente um outro jogo. Eu peguei a ponte de minuto. Tem que, se não me engano, ficar aqui tem burado. E quando a gente tacar o negócio, pular. E quando a gente pula, ele fica invencível. Isso. A mesma coisa da rasteira. Agora fui eu. Agora fui eu. Fui. 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 Vamos lá, orro do Lel. Vichos eles auch. Ela roubou pra casa, hein? No Super Nintendo muito engraçado. Aí acho ela todo vestida com um mó vestidão. Sério? É. Pô, não fazia nem cria legal. Tipo na roupa daquele pequeno do... White dove... muda com vários anágoas embaixo. Dependeu do Nintendo, devem botar umas 10 anágoas ali, mano. A bunda também tinha Tässura? Sim. Dia falava pela mulher que tinha um vestidão, pô. Não deu um wide gun não, Pedro? Ah, muitos anos atrás. Fischer Rows? É, só que ao ver, estou com o primeiro da lista. A parte minha é chata. Fica agachado de vez em quando. O problema é que vem o negócio na barreira, né? É, Pedro. Ah, agora eu estou poderoso. Não é, João, espera e a gente vai embora. Agora eu estou poderoso. Tinha que cuidar do negócio aqui. Doi Jair. Ebre aqui João. Aí, mano, eu fico! Aaaaaah! Só eu sobrevivi. Foi para abrir a tela, porra. Pô, cara, juro, não foi com mordagem não. Entra aí, Jair. O Bob Leão que não entrou. Espera aí, Jair. Foi mal. Não foi com mordagem não, cara. Tava agachado, pegou, tinha que ir pro lado. Acontece, acontece. Ah, agora pegou. Rasteira em diagonal. Rasteira em diagonal. E o tipo está fraco. Peguei só um rapid shot. Agora ele pegou. E o amigo dele aí, pô mano. O Pacoco nasceu o outro. É o grego. É o do chicote. Ele pegou o chicote. O chicote dele pega de todo o que é lado. Eu vou atirar, pô. Select. Não sabe agora. Tem que estar. Entrou não. É o select. Tem que estar. Sou só eu que boto crédito. Esse bicho é muito mais que isso. Mais jogando assim. O lugar levou pra um lado. Tem que ter calcular. Caramba. Tem muita gente aí. Tem que ir para lá. Tem que ir para cá. Não existe. Também não existe. Você é até de longe também. Ah, não. Eu pensei que ele tivesse matado ele. Eu pensei que ele ia roubar. Eu pensei que ele fosse dar chocotado para o outro lado. Mourinho, pode usar o chapeau Trocou? Atirou o rolo da vermelha Não tava derruguesa o chapeuzinho rosa né? Olha o poncho rolo dele Corno manso Cor mano, corno manso Só muito paciente que ficava rodando e atirando Paciente? Não acertava nada Não acertava nada Bate meio do Toy Force né É Que é da Konami também Perdeu um Dois, três O que tem nego aqui pra ser Acertava tudinho, uma vida Acertou tudo é uma vida Tem que pegar todos No Shinobi O Tune também não existe O Tune é de outro mundo O ultimo é o mais difícil O pessoal faz indie com indie Vamos Brincar de indie Sem você O engraçado é que você faz Ué, coisa que eu caí aí Como? Como é que você pega? Como é que você pega? É o mundo secreto escondido ali? O jogo tá tão roubado mano Que não tem como te roubar Ele não cai não, cai Não cai não Dá pra subir Normal Eu tava andando Todo mundo subiu Deixa eu pegar uma munição aqui Caramba O jogo tá tão roubado Tá passando até aquele cara ali Tá passando até aquele cara ali Olha que fogo aí Dá pra sapodelo no fogo se der arrastando Sério? É, é imensível É imensível Mentira Pelo menos ela Não vai agrair Quem tá precisando? Quem tá precisando parar? Eu E esse aqui? Acabei pegando sem perder Essa fase nos pegando também não tem indie A fase do indie que não tinha indie Não vem ninguém não? Não, só vem os mesmos inimigos Quem caiu de novo ali? Caraca Jogo roubado É porque É porque Uma vida eu acho que é nessa parte É nessa um e a outra Aí tem que pegar Não peguei É que tiver correto É agora que a vida é agora Tá batando indie Era ali? Era ali Ok, ele é chato Faz uma cortinha mesmo É Eu quero ser Eu quero ser Eu quero ser Vamos fazer uma... Você colocou Químico ali? Chega perto ele mete o Paca Venha na série agora O que é isso? Por favor continue Agora vamos jogar certo A moda frágica As facas voaram Tem que acertar o tempo da voadora pra conseguir respirar Oi? Acho que o Jack está aqui e matou Sei lá Vai bater essa macumba dele Tá fazendo um ritual satânico Chegou pra ele que desbloqueia Fui eu que matei ali Bota esse Bob Léo de novo 60 quantos? Bate a situação de valor Paco louco agora Paco louco Paco louco é difícil Você sou do macete? Selec Selec Eu não entendi o que ele falou Eu não entendi o que ele falou Eu estou de game chá Crevendo no flipper fazer esse macete de select O macete de bicha Só o gilete, né? O macete de bicha Tem centavos Então botar martelar, né? Tô martelando chapinha de garrafa Não sabia Não sabia Eu fazia ele chum Derretia os bagulhos lá E a gente fazia tudo Época de moleque é fogo, né? Época de moleque daquela época Época de moleque daquela época Época de moleque agora Época de moleque agora eu tô ouvindo o restart O restart existe mais Já deu reset Já deu reset Agora é a época do Minecraft Agora é a época do Minecraft Época de moleque Minuturégio É Tem uma dessas de excesso Tem campeonato que fica cheio de estágio Rapaz, é um universo totalmente diferente Época de palmeiras É um negócio legal pra caramba A gente não entende, a gente não compreende É um FAKE 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 Aaaaaah! Opa! Mug de 3, mas tá rapidinho fora, hein, mano? Ó! Não é ou não, hein? Só pra enganar! Opa! Novamente pro pneu de novo, cara! Não aguento! Vamos tirar ele! Passei você, mano! E o Japs? Lanterninha! Lanterninha! Lanterna na competição! Olha aí, o patrão é o Richard Rosa! Richard Rosa! Essa é a recompensa maior de todas! Esse é macho, hein! O cara mais macho do velho oeste! Não dá pra pegar mais, não! Apaga! O John aqui, ó! O John lá é... É nóis! Aaaaaah! Quase que eu morri, mano! O cara aqui tá só no... Caraca! Matou o trem, mano! O cara fez a festa! Deixa comigo! Protege a gente! Protege a rainha! Caraca, ele matou a gente! Matou eu! Caraca! É pra quebrar uma parede ali, desgraçado! Eu acerto a parede! Acerto a parede, maldito! Mas não acerto o amigo, não! Estou quebrando a parede! Chogar com o Jefferson é sempre uma diversão a mais! A gente nunca sabe o que ele vai fazer! A diversão é você! Às vezes ele mata os amigos! É uma diversão maior! É a bomba aí, ó! É pra lá! É pra lá! Uou! Perdeu! Não pegou! Toma de volta! Uou! Faca e o que? Ó a bola! Adivinha quem morreu! Adivinha quem morreu! Aí, ó! Fala! 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 Desculpa, cara! Pô, isso aqui não ficou legal não! Quer falar de mim? Tem que ficar segurando! Esqueci como é que segura, cara! Tem que ficar segurando! Agora, hein! É um machão, hein! Machopipe! Ih, não é não, hein! Só que um pouquinho ainda! Ah, com os bichos aparecem jogando fogo ali na cabeça da gente! Tô bem de novo, hein! Por enquanto não teve glitch de matar a gente também! Tô matando o cara aí! Tô com gosto! Ih, é fó machão! Tô com gosto! É a espada! Tô com um, dois armas, mas eu tô com furo! Tô com gosto! Tira do pé! Tira do pé! Tem que abusar do pular e voltar! Tira do pé! É, porque tá no momento de imitabilidade! Tira do pé! 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 Ah, viu?! Morreu, matou? Matou? Tira do pé! Tira do pé! Qual a pessoa que matou? Tira do pé! Não entendi... A bichona Richard Rose! Ah, pulei mano, eu ia dar rasteira cara! Opa! Eu matei! Eu matei, 100 mil! Quero menos 100 conto! Aí eu passo o Leo! Eu quero o meu senhor! Vamos ver que foi o mais rápido do oeste aí! Foi ele aí! Que isso, maluco! Ganhou, mas passageiro não! Tava muito atrás para passageiro! O jogo te deu uma moral, mano! Sabe que o jogo te deu uma moral! Eu vou dar uma moral pra esse cara! Não ganhou nenhuma! Ah, é o efeito de espelho! Olha só que efeito! Foi no nominal! É para lá com essa maneira aí! Valeu demais cara! O Sunset Ryder é um jogo extremamente divertido! Só faltou mais um para fechar o quarteto ali! Vai ficar mais maneiro ainda! É bom que ele é rapidinho né cara! Rapidinho é para virar! Galera, é isso aí! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! E se gostou já sabe! Rabisca aquele like aí! E se não está inscrito, se inscreva no canal da gente aí para acompanhar nossos vídeos! Valeu? Deixa nos comentários também o que você achou! Se você gostava de jogar no fliperama o Sunset Ryder! Entendeu? Se aconteceram as mesmas bestilhas que a gente falou aqui no vídeo com você! Vamos jogar mais aula! Sempre acontece! Vamos mais sites! É isso aí galera! Ih! O jogo continua! É! O nome era assim! Virou e continua de novo! Mais uma vez! É! Mas é que você vai ficar para outra hora! Eu sou infinito! Valeu galera! Forte abraço aí! Agradeço por ter acompanhado! E nos vemos no próximo vídeo aí! Valeu! Até mais!